Olá, noite de sexta-feira. A gente começa mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques esportivos de hoje. Final do Gauchão segue a dúvida de quem será o goleiro colorado no domingo. Novo Hamburgo faz último treino coletivo no Vale dos Sinos. Lajadense faz jogo decisivo pela divisão de acesso. E uma entrevista com o boxeador Abílio Mobus. E neste domingo a gente vai conhecer o campeão gaúcho de 2017. Inter e Novo Hamburgo se encontram em Caxias do Sul para decidir o título da competição. E a grande preocupação do Inter está no seu gol. A dúvida do camisa 1 colorado é o grande mistério da decisão de domingo. Já que o terceiro reserva, o jovem Kehler, se lesionou no primeiro jogo da decisão. E os outros dois goleiros se recuperam de lesão. A dúvida está entre Danilo Fernandes e Marcelo Lomba. Mas uma coisa é certa. O Inter deve adiantar a sua marcação e evitar chutes que exijam muito do goleiro. Considerando que o Noé tem bons chutadores como Juninho e Jardel. Esse será um grande duelo. Preto, capitão do Novo Hamburgo, está de volta ao meio de campo da equipe. O experiente jogador cumpriu suspensão no primeiro jogo. Quem também cumpriu suspensão, julgado no meio da semana e estará em campo no domingo, é o atacante Brenner, que luta pela artilharia do campeonato. Basta um golzinho para ele levar esse título. A partida está marcada para as 4 da tarde deste domingo, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. E o Novo Hamburgo realizou o último treino coletivo aberto antes da segunda partida da decisão. A expectativa é grande no clube do Vale dos Sinos. Não é para menos, afinal, este jogo pode entrar para a história. Com 106 anos, o esporte clube Novo Hamburgo pode conquistar domingo o primeiro título gaúcho de sua história. Porém, o foco dos jogadores está na partida decisiva em Caxias do Sul. A gente sabe que podemos entrar para a história do clube, podemos entrar para a história do campeonato gaúcho. Então, a gente está bastante focado, a gente está bastante determinado. A gente sabe que vai jogar contra uma equipe grande, que é o Internacional, onde a gente não pode errar. A gente tem que ter uma atenção redobrada para que a gente possa ir em busca desse objetivo. Na verdade, é um momento único. A gente até comenta, às vezes, acho que a gente está mais focado agora na partida. A gente queria muito que fosse aqui no estádio do Vale, mas, infelizmente, não foi possível. A gente vê também como um obstáculo que vai ser superado. Com o retorno do meio campo e capitão da equipe preto, o Noia deve ir com a escalação completa para o jogo. A gente não contou com o preto no primeiro jogo da final. É um jogador que, não tenho o que falar, é um jogador que, dentro de campo, tem uma qualidade imensa, fora de campo também, é onde está sempre nos ajudando. Então, acredito que o nosso meio de campo está entrosado, a gente vem jogando juntos há um bom tempo. Então, a gente está focado aí em busca desse objetivo. Nessa quinta-feira, o Novo Hamburgo intensificou os treinos aqui no estádio do Vale. Pela manhã, um treino coletivo fechado em imprensa ao público. E, à tarde, um treino livre, aberto ao torcedor, que compareceu buscando ingressos e se preparando para a grande final deste domingo. Buscar o meu ingresso para prestigiar o clube da cidade. E esperamos que, mesmo longe da cidade, a gente possa trazer esse título para cá, que vai ser muito importante para o Novo Hamburgo. Acho que o Novo Hamburgo vai vencer e vai trazer esse caneco para cá. A confiança é acima de qualquer coisa. Eu tenho confiança. Ele vai levantar a taça do campeão gaúcho pela primeira vez. Os ingressos já estão sendo vendidos na bilheteria do estádio do Vale. E o clube vai disponibilizar o ônibus gratuito para a final. A gente também está feliz e convoca todo o nosso torcedor, torcedor anilado, que possa comparecer lá em Caxias do Sul, para nos apoiar, nos incentivar, como foi o campeonato inteiro, que possamos fazer a diferença. E lá dentro de campo a gente dá a resposta, o resultado que eles tanto desejam, que é o título. E agora vamos falar de divisão de acesso. Com a vitória do Esportivo sobre o Brasil de Farroupilha na quarta-feira, a parte intermediária da tabela do Grupo B embolou. São três clubes brigando por duas vagas. Entre eles está o Alviazul de Lajado, que busca uma vitória neste fim de semana. O Lajadense decide o futuro na divisão de acesso na última rodada da fase de classificação. A partida é neste sábado, às quatro da tarde, na Arena Alviazul, contra o Glória de Vacaria. Último jogo da fase, decisivo. A gente conseguiu nos últimos jogos bons resultados, que nos deram a condição de chegar em terceiro lugar nessa última rodada. A gente só depende das nossas próprias forças. Tem um confronto difícil contra o Glória, mas é em casa. Alguns resultados que podem nos ajudar. O importante é a gente fazer o nosso trabalho. Sabia que a competição ia ser difícil, mas essa pequena vantagem que a gente conquistou de trazer a decisão da vaga e ser um jogo dentro da nossa casa é importante, porque dá uma possibilidade de ganhar. Até porque a gente tem feito bons jogos dentro de casa, tem conseguido bons resultados. Então, a gente vai trabalhar forte para isso de novo e aí vamos ver o que acontece depois, toda a rodada. Acho que a gente, ganhando esse jogo, a gente termina em segundo. A equipe vem fazendo bons jogos. Infelizmente, lá deixamos escapar a vitória contra o Tupi e a classificação antecipada. Mas tenho certeza que todo mundo está concentrado e focado para fazer um grande jogo e terminar em segundo lugar. Lajadense está na terceira colocação com 21 pontos. Precisa vencer para não depender de outros resultados. Existem outras possibilidades. O Alves Azul pode se classificar até com derrota, mas nesse caso, os dois concorrentes, Esportivo e Brasil de Farroupilha, também precisam perder. Ou com um empate, se uma dessas equipes também empatar. Já o Grêmio fora das finais, o Gauchão segue focado na Libertadores da América. Essa semana, perdeu para o Iquique pelo Grupo 8 da Libertadores, mas segue na liderança. Ontem, o Guarani do Paraguai venceu Zamora, mas tem saldo de gols menor que do Tricolor. Vamos ver os gols? Grêmio e Guarani têm 10 pontos e o Tricolor está virtualmente classificado. Para que o Guarani e o Iquique ultrapassassem o Tricolor, eles teriam que empatar o jogo. Ao mesmo tempo, o time gaúcho teria que perder por dois gols de diferença para o Zamora na arena. Ou então, o Iquique teria que vencer no Paraguai e o Grêmio tomar uma goleada dos venezuelanos em Porto Alegre. O jogo contra o Zamora acontece no próximo dia 25 de maio. Na mesma data, Iquique e Guarani se enfrentam no Paraguai. R$ 216 mil, uma vaga no Mundial e um lugar no topo do ranking. Não, essa não é a premiação pela conquista da Libertadores da América. Trata-se do prêmio da Federação Gaúcha de Esportes Equestres pelo Melhor Salto. Em inglês, The Best Jump, como também é conhecido o concurso de salto internacional Cidade de Porto Alegre. Os quatro dias de evento devem reunir mais de 20 mil pessoas. A 49ª edição da maior competição do hipismo gaúcho, aberta nesta quinta-feira, reúne na Sociedade Ípica Porto Alegrense 200 conjuntos do Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Portugal, entre outros. Um concurso muito importante, pois vem figuras do cenário nacional e internacional de grande habilidade. Eu represento Portugal já há quatro anos. Já é o terceiro ano que eu pulo aqui no Best Jump representando Portugal. Hoje foi o dia dos cavaleiros e amazonas mais jovens mostrarem suas habilidades em pistas de areia especial e de grama. Fiquei em terceiro lugar. O que eu faço nos treinos está trazendo resultado para cada dia estar evoluindo mais. Eu me sinto com um aprendizado muito maior. Eu aprendo muito mais olhando as pessoas. Com elas eu posso comparar o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Eu ia ficar entre os três primeiros, só que eu errei o percurso. Mas acontece, faz parte, o meu cavalo é muito rápido e tudo. Minha cabeçada arrebentou e mesmo assim eu tive condição de terminar o percurso. No domingo, uma e meia da tarde, até 60 conjuntos disputam o Grande Prêmio de Porto Alegre e a qualificativa para o Mundial da Modalidade. E domingo também é dia de lutar, nocaute às drogas. Esse é o nome do torneio da cidade de Esteio, promovido pela Federação Rio Grandense de Pugilismo e pela equipe Gladiadores do Ringue. Os combates começam às quatro da tarde no ginásio municipal Edgar Piccione e Esteio. Por isso está aqui hoje com a gente o professor Abílio Mobus, ele que é boxeador integrante dos Gladiadores e um dos organizadores desse nocaute às drogas. Tudo bem? Tudo bom. Bom te rever aqui no programa. Como se nocauteia às drogas através desse projeto? É, a gente vem fazendo um trabalho já desde 2009 com esses jovens lá no nosso município, né? Que é resgatar, tirar eles da rua e do tráfico, né? Para estar fomentando essa parte de cidadania com eles e estar trazendo esporte. Através do esporte a gente conseguiu resgatar muitos jovens lá no município e hoje a gente formou grandes campeões lá. E esse evento certamente vai reunir todos esses campeões aí que fazem parte do projeto. Fala um pouco como é que vai ser esse evento, quantos atletas são previstos e quantos municípios envolvidos? Com certeza, vai ser um evento muito, digamos assim, histórico para nós lá em Esteio, porque o nocaute às drogas ele é um evento que vai trazer, a gente vai ter palestras, né? O nosso diretor de esportes lá do município vai estar dando uma palestra e vamos ter várias lutas, né? Em torno de 12 a 15 municípios envolvidos nesse evento. E quais as categorias das lutas que vocês terão? Nós vamos ter categorias infantil, juvenil, cadete, elite, que é a categoria adulto e vamos ter boxe feminino também. Ah, e quem quiser participar, né? Assistir a luta e acompanhar, como é que faz? É, a gente lá, o ginásio municipal, né? Edgar Piccioni, que é em Esteio, na Rua 24 de Agosto, né? Os ingressos vão ser na hora, né? A gente está cobrando 10 reais o ingresso e 1 quilo de alimento. Bem acessível. É, bem acessível. Os alimentos a gente vai fazer uma doação, né? Para as famílias, através da Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Social, né? E a verba que a gente conseguir arrecadar, a gente vai reverter para nossos próprios atletas da nossa equipe. Quantos atletas hoje são beneficiados nesse projeto? No caso, o nome do evento é Nocaute às Drogas, mas o projeto, como é que ele se chama e quantos jovens são beneficiados? É, o projeto é Gladiadores do Ringue, ele é mantido pela Prefeitura de Esteio e pela Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte, né? E a gente, na realidade, a gente tem o local, a gente atende hoje em torno de quase 50, né? Entre jovens e crianças. Meninos e meninas? Meninos e meninas, a gente tem um horário para os pequenos, né? Até 13 anos e depois, às 19 horas, a gente trabalha mais com o pessoal adulto e com os atletas, né? O jovem mais adolescente. Então, só para a gente passar o serviço, é neste final de semana agora, o Nocaute às Drogas. Isso, domingo, a partir das 16 horas. No ginásio... Edgar Piccione. Isso, Teio. Isso. Muito obrigada. E o plano de jogo vai ficando por aqui. Fique agora com o Consumidor em Pauta, mas antes a gente vai conferir os gols de Zamora e Guarani pela Libertadores. A gente volta na segunda-feira, no mesmo horário. Tchau. 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 Tchau.